Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Suculentas e Outras Coisas. Meu nome é Elisa, sou aqui de Portugal então o videozinho de hoje é para responder aqui algumas questões de algumas amigas aqui de Portugal. Espero contar convosco até o final do vídeo e estar à altura realmente para falar sobre as questões que me foram colocadas. A Tânia Cunha sugeriu que lhe falasse sobre as suculentas de sol pleno, de meia sombra e de sombra. Quais as várias espécies? E também a Aida Marques colocou uma questão o que é que eu quero dizer com as suculentas no tempo. Eu iria começar aqui aleatoriamente. Vou começar pelas ripsales que são suculentas de meia sombra. Gente, eu não gosto de dizer que hajam suculentas de sombra porque toda a suculenta de sombra que a gente diga que é de sombra elas gostam num solinho. Portanto, os ripsales são suculentas para mim de meia sombra. Elas estão aqui na minha estufa, no meu caso mas na parte mais sombria embora apanhem calor e algum solinho, alguma claridade e algum sol da manhã assim como o coração emaranhado as espécies das aórteas também são suculentas de meia sombra que para mim também precisam de bastante claridade. O mesmo acontece à rosulária para a chifila, por exemplo que é uma sempre vivam eu nas sempre vivam, sinceramente eu gosto de as cultivar também na meia sombra no sol da manhã esta minha chifila não gosta de sol, direto também é que assim estas suculentasinhas por exemplo a falcária tigrina esta que é o coração partido eu gosto de cultivar na meia sombra ou seja, naquele solinho da manhã nas duas, três, até quatro horas de sol da manhã esta aqui é a única que eu considero que aguenta sombra podem cultivar em cima do vosso frigorífico da cozinha que ela como é de crescimento lento ela não vai crescer muito fica sempre bonita mas sempre vivam-os que eu cultivo na meia sombra olha, estas sempre vivam aqui assim eu cultivo na meia sombra e ela continua aqui bonita com o sol da manhã estão a ver? estas aórteas também cultivo na meia sombra tudo isto eu cultivo na meia sombra com aquele solinho da manhã até para aí ao meio dia já sabem que eu estas plantas eu tenho hoje na minha estufa e lá fora no exterior certamente é tudo uma adaptação em relação ao sol na minha opinião são três a quatro horas de sol da manhã no máximo para estas plantas e chuva a chuva é assim a chuva é como todas as outras plantas elas não aguentam muita chuva não vale a pena estar-vos a dizer que aguentam muita chuva porque elas não aguentam as plantas até três a cinco dias elas aguentam chuva e a partir daí temos que ter muitíssimo cuidado tanto nas viadas como na chuva forte elas começam a fungar pronto há umas que fungam mais depressa que outras é verdade mas fungam um dos catos que eu gosto de cultivar na meia sombra e que não gosta de sol pleno é o meu cat amendoim também estão a ver eu também o cultivo aqui na meia sombra e ele adora e eu achava que ele ia gostar de sol enganei-me mas eu aprendi a fazer isto sozinha estão a ver porque a gente também vai vendo como é que elas se comportam e é isso que eu vos digo a vocês por exemplo os epifilos há quem as cultive no sol pleno eu pessoalmente não gosto porque eles ficam com as folhas castanhas e a mirraditas e eu não gosto gosto de as cultivar na meia sombra porque eles florescem na mesma no meu caso aqui debaixo do meu limoeiro eles apanham três a quatro horas de sol à tarde durante o dia é sol filtrado o meu colar de pérolas eu também cultivo aqui na mesma situação dos epifilos é aquele solinho filtrado até lá para as cinco horas e depois é que apanhar ali um solinho do fim da tarde para os epifilos quando eu vejo que estão temperaturas a cair muito ou que está há muitos dias de chuva eu coloco os pendurados na minha estufa porque tenho essa possibilidade estão a ver? as eufórbias as eufórbias eu também cultivo à meia sombra ou sol filtrado esta no caso está cá fora mas está aqui tapada com a minha agave atenuata e também só vai apanhando um bocadinho de sol ao fim da tarde os aónios os aónios são suculentas que adormecem no verão portanto nesta fase do ano aqui em Portugal eles estão em dormência e estão aqui à meia sombra colocados debaixo do meu lumeiro que toda a gente já sabe e ainda tenho aqui assim uma redezinha mosqueteira a fazer de sombrite porque eles não gostam de apanhar sol direto eles gostam sol filtrado ou meia sombra no inverno no tempo da geada das chuvas fortes de muitas horas muitos dias de chuva eu cubro tudo com um plástico e eu cubro tudo cá fora porque eu não tenho espaço onde colocar mais nada na minha estufa porque lá é que eles ficavam bem não é? mas não não tenho espaço pronto acho que vou passar assim para as suculentas de sol pleno que eu gosto de manter no sol e que eu sei que ficam bem são os céduns a maior parte dos céduns as crássulas estes géneros de crássulas elas amam o sol da tarde todo dia de sol elas não se importam e o que é que é o sol pleno? o sol pleno é até 8 horas de sol gente mas não é o sol de 40 graus é o sol aí do máximo dos máximos 34 33 só que eu sei que é difícil porque as nossas temperaturas elas vacilam muito de dia para dia um dia está a 28 no outro dia já está a 40 se for preciso e isso é difícil mas estes cédunzinhos eles gostam de um sol pleno de 6 a 8 horas de sol diário já nas chuvas é assim há muitos fatores que são relevantes o tamanho do vaso se é um tamanho de um vaso grande ou um tamanho de um vaso pequeno que drene mais rápido e seque mais rápido se o vosso substrato é um substrato bem soltinho se dão preferência aos vasos de barro que é sempre melhor e mais poroso no inverno do que os vasos de plástico ainda que de verão tem que regar mais tudo isto são fatores muito relevantes para o nosso cultivo das nossas meninas mesmo que sejam suculentas que gostem de estar no tempo e mais uma vez eu relembro no tempo é sol e chuva em quantidades que elas suportem não é? porque já sabem que tudo o que é de extremos elas não gostam nem suportam muitas delas olha estes sedonzinhos o sedum macnoi também se aguenta muito bem no tempo mas lá está aquele tempo de inverno que não para de chover temos que proteger elas dão sinais nós estivermos atentos elas vão nos dando sinais acredita sedum palmeiri outra maravilhosa suculenta para cultivar no tempo que adora aquele solinho forte até ficam um bocadinho abermelhadas por exemplo este sedum de folha gorda que é o sedum obeso este sedum adora mas adora sol quanto mais sol melhor mas também queima no sol extremo o que é sol extremo é assim isto é muito relativo pode ser 35 graus pode ser um bocadinho menos então a ver temos que estar atentos no inverno no inverno esta suculenta como é de folha gorda ela não vai precisar de muita água e nem vai gostar ela vai estalar porque tem muita água nas suas folhas e ela vai estalar toda é a primeira coisa que vai acontecer é estalar as folhas foi o que aconteceu aqui este inverno estes sedum aqui amam estar no tempo não gostam de estar na meia sombra porque eles vão estilar e vão ficar sem cor estes gostam de estar no sol este a mesma coisa embora já tenha queimado aqui uma pontinha estão a ver este queimou aqui um bocadinho mas adora estar no sol adora porque são suculentas que se ficarem na meia sombra elas ficam um pouco compactas e sem cor por exemplo o colar de rubi ele fica bem na meia sombra fica assim com esta corzinha mais verde se ficar no sol pleno durante muito mais horas pode ficar com uma cor mais rubi mas gosta de ser cultivado tanto na meia sombra como no sol estão a ver temos que conhecer as espécies é basicamente isso outra suculenta que eu vos quero falar ainda na estufa que eu tenho aqui na estufa é a mcdougal mcdougal é uma suculenta que eu cultivo aqui na meia sombra na minha estufa e que não gosta de sol pleno estão a ver e gosta de mais água do que as outras estas coisas que nós temos que aprender temos que estudar por exemplo eu tenho aqui um sombrito branco e ali por cima dos meus cates ainda pus uma rede masqueteira azul porquê? porque eles estão lá em cima no cimo e como o calor sobe elas sofrem muito e como me apercebi que os meus pendentes ainda estavam aqui com muito calor fui buscar uma manta térmica que eu tinha ali porque não tenho mais rede coloquei-a aqui por dentro do plástico lateral para fazer um bocadinho o plástico mais opaco para não entrar tanta claridade para ver se eles não sofrem também demasiado porque aqui dentro da estufa está muito calor gente muito calor agora nesta altura do ano e em relação aos ripsales eu todos os dias os rego porque senão eles não aguentam eles têm que ser regados mesmo todos os dias esta espécie que assim no verão aqui comigo eu tenho que os regar todos os dias senão eles desidratam muito rapidamente também os adromichos esta espécie de adromichos que tem são muito bonitas e há uma uma grande variedade até de adromichos os adromichos eu também não gosto de cultivar no tempo eu cultivo-os aqui no sol filtrado este por acaso até está assim um bocadinho sem cor mas ele quando apanha um bocadinho mais de sol ele fica com uma corzinha muito mais bonita vou ver se eu mudo ainda em relação aos sédums eu por exemplo gosto deste sédum cultivado no sol filtrado ou na meia sombra porque estes sédums se estiverem naquelas horas todas de sol da tarde eles vão queimar os caldozinhos porque tem os caldozinhos fininhos e eles queimam o caldo portanto eu costumo cultivar estes meus sédums é o sédum dar-se filo o menor ou o major gosto de os cultivar no sol da manhã ou no sol filtrado e estes também de inverno tenho todo o cuidado com ele para não estarem mais de 3 a 5 dias na chuva direta ou na geada o sédum clavatum eu também não cultivo no tempo cultivo aqui também na minha estufa como é um sédum de folha gorda acredito eu que fica a coisa mais linda no tempo sem exageros de muita água nem de geada nem de sol pleno porque ele no friozinho mesmo aqui na estufa ele muda de cor fica assim com uma corzinha mais avermelhada muito bonito portanto imagino lá fora como é que não vai ficar não é mas pronto é tudo uma atenção um cuidado que nós temos que ter como eu disse lá atrás cada cultivo é único cada pessoa tem a sua forma de cultivar e depende de muitos fatores por exemplo gostaria muito de vos falar aqui sobre estes sédums o sédum burrito o sédum burrito ele para ficar assim compacto ele precisa de estar no sol mas ele está aqui na minha estufa e ele apanha aqui sol sim da tarde mas é sol filtrado mas ele apanha aqui muito sol gente olha estão a ver o sol que está aqui diretamente para ele só que é um sol filtrado e assim ele fica compacto assim como este e eu acho que se eles ficassem no tempo no sol da tarde eles não iam gostar assim como das chuvas muitos dias de chuva eles não iam gostar porque eles iam despetalar todos porque estas folhinhas que vocês veem aqui elas despetalam despetalam muito facilmente ao toque portanto estes sédums têm que estar a apanhar sol mas protegidos na minha opinião eles têm que estar protegidos numa estufa como é o meu caso ou então no sol filtrado estão a ver num sol filtrado com sombrito mas com onde eles ainda apanham muita incidência de sol mas filtrado esta é a minha opinião eu não sei quanto a vocês assim como a espécie das oérnias as oérnias para mim também é uma espécie que eu gosto de cultivar no sol filtrado porque elas não gostam de estar no sol forte e elas ficam bonitas e também florescem portanto não precisam nem gostam de estar no sol forte já a espécie dos agavos pronto já podem ser postas num jardim que apanhem o sol que elas gostam e amam e são suculentas muitíssimo resistentes às intempérias tanto ao sol como à chuva e até mesmo como à geada são suculentas muito muito fortes depois suculentas para estarem no tempo as paraguaenses todas as crássulas amam estar no tempo as crássulas ou batas amam estar no tempo para ficarem coloridas compactas e bonitas todas estas crássulas assim tipo arboreta amam estar no tempo e precisam de estar no tempo aliás se eu pudesse tinha tudo no tempo era aqui é que elas estavam bem e ter as condições para tapar no inverno e para tapar de verão enfim mas era aqui que elas estavam bem não há que chegar às suculentas no tempo realmente não há que chegar as fantomas são suculentas que amam estar cá fora gente amam estar cá fora mais do que na estufa eu por exemplo na estufa tenho lá uma fantoma ou duas e sei que elas adoram estar aqui fora as letízias as letízias não gostam de estar na estufa não gostam elas gostam mais de estar no tempo percebem há suculentas que a gente se vai apercebendo do que é que elas gostam mais as gibifloras se podem estar numa estufa podem podem estar numa estufa e podem estar a coberta desde que tenham muita claridade mas elas amam estar no tempo e no sol e na chuva e a gente vai vendo como é que elas se comportam claro que voltamos ao mesmo temperaturas muito altas temos que pôr sombrito ponto temos que pôr sombrito que elas vão queimar geadas mais de uma semana de chuva direta ou até mesmo cinco dias direto elas vão fungar mas também não vão ganhar fungo todas nem todas no mesmo dia não é? porque elas umas têm uma resistência e outras têm outra não vão ficar todas fungadas de um dia para o outro elas vão nos dando assim alguns sinais por baixo nas folhas de baixo ou até mesmo nas folhas de cima mas também temos sempre a opção de curar de fazer prevenção de fungos já tive aqui a oportunidade de vos dizer que já me aconteceu que a minha colibra o ano passado eu tirei do substrato porque ela teve tanto tempo encharcada tirei-a do substrato e como era num vaso relativamente pequeno mudei-a para um substrato enxuto pronto é uma opção não sendo muitas dá para fazer isso uma ou outra depois coloquei-a na estufa pronto as labras rose eu também estou a fazer a experiência aqui no tempo estou a gostar agora no verão de vez em quando eu cubro já houve uns poucos dias aqui no verão que eu as cobri a ela e as outras penso que esta graptobéria está a gostar de estar aqui no tempo mais do que na estufa também tenho na estufa e não gosto tanto de a ver lá e é assim meus amores eu espero ter respondido assim algumas das vossas questões que vão experimentando vão adaptando as vossas plantinhas vão estando atentas eu falo-vos aqui de alguns géneros mais comuns não é? mas é claro que há mais géneros não é? há muitos mais géneros aconselho-vos a ir também ao google pesquisar os géneros de suculentas e a forma como é que eles dão aconselham a cultivar por exemplo a cante eu não cultivo no tempo estes cedunzinhos aqui eu cultivo aqui na estufa e cultivo no tempo acho que aqui ficam um bocadinho estiolados estão a ver mas eu gosto deles aqui também nesta composição porque lhe dá aqui uma corzinha e mantém aqui mas sei perfeitamente que este é um cedo que gosta de sol sol e sol as crássulas a mesma coisa eu cultivo aqui na estufa não está feia mas no sol gosto muito mais dela não é? depois no inverno no inverno é mais difícil mantê-las não é? estas tradiscântias também tem aqui na estufa fica mais verdinha se for no tempo ficam assim bem acastanhadas no sol na chuva tenho que proteger que a remédia eu não tenho eu não é? tenho que proteger senão elas vão abaixo e é isso meus amores por exemplo o cotelidão os cotelidões os cotelidões a mesma coisa gostam muito de sol o cotelidão pendente gosta de sol pronto para florir ele precisa de sol o meu foi abaixo porque eu deixei de o regar esqueci-me dele eles no sol ficam compactozinhos a coisa mais linda gente a patinha de urso que é mais um cotelidão que eu vos vou mostrar que eu cultivo na estufa por opção na parte onde apanha mais sol e mais calor embora filtrado com o plástico não é? mas tem-se dado que é uma maravilha floresce eu agora até a rebaixei floresce muito bem fica assim com estas garrasinhas bem abermelhadas e também é uma suculenta que fica muito compacta quanto mais sol apanhar na chuva tem-se ter muito cuidado elas não gostam de chuva principalmente estas peludinhas todas elas gostam um pouco de chuva e também as peludinhas estão mais suscetíveis também a ferrugem os pachifítons descobri também que eles não gostam de estar na chuva por isso cultivo-os aqui na estufa na parte que apanham mais sol e mais calor por terem uma folha gorda eles vão fungar muito rapidamente no inverno portanto se puderem cobrí-los tê-los a coberto mas com muita incidência de sol eles vão ficar bonitos e saudáveis tá gente? então é isso meus amores espero ter ajudado aí as nossas amiguinhas espero ter respondido a algumas questões mais importantes digam-me aí as vossas formas de cultivo destas suculentas que eu vos falei falem-me delas também e para qualquer questão ou dúvida ou que queiram falar comigo eu vou deixar em baixo na caixa de inscrição o meu número do whatsapp e conversem comigo por lá para nós tirarmos umas duvidasinhas uns com os outros tá bom? então eu volto a lembrar que cada cultivo é único nós temos de estar é sempre com um olhar muito atento porque o que é para mim pode não ser para vós isto é apenas a minha forma de cultivar as minhas suculentas e se elas morrem morrem sim e se eu erro erro sim mas vamos fazendo o melhor que sabemos e podemos até porque no mesmo país os climas diferem do norte para o sul logo é diferente o cultivo de cada um um abraço para todos e até ao próximo vídeo tchau meus amores tchau